Meus cumprimentos a todos vocês que acompanham o programa Juíno Gente. Hoje, a notícia que eu vos trago é em relação a um incêndio que aconteceu ontem. A nossa equipe de reportagem veio até a 14ª CIBM do município de Juína para precisar mais informações, pois na data de ontem o corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas de um ambiente comercial, um ferro velho. Nós conversamos com o soldado Santana e ele nos deu mais informações sobre esse atendimento prestado aqui pelo corpo de bombeiros. A guarnição foi acionada via 193 por solicitantes, onde havia um princípio de incêndio em residência e comércio. De imediato, a guarnição se deslocou até o local da ocorrência, um ferro velho. Chegou lá, realmente a edificação já estava totalmente coberta pelas chamas. A guarnição já de imediato começou a efetuar o combate, utilizando apoio da nossa ABT, juntamente com a BTF como apoio, tendo em vista que a chama já estava se propagando rapidamente. Aí foi necessário ali em torno de duas viaturas para combater o incêndio. E nosso oficial que fica sobre aviso, que está respondendo hoje pela companhia, o primeiro-tenente de Mendes também compareceu no local e deu todo o suporte e apoio para a guarnição necessária para combater o incêndio. Santana, e vocês do corpo de bombeiros têm informações sobre como pode ter iniciado esse incêndio? Então, fica muito complicado a gente falar sobre o que pode ter ocorrido, tendo em vista que é um ferro velho. Pode ter vários princípios ali que pode ter direcionado esse incêndio. Nossa equipe de reportagem estava presente lá no momento e percebemos vários populares em volta dessa área, logicamente isolada pelo corpo de bombeiros, mas o corpo de bombeiros utiliza de equipamentos próprios para estar ali naquele ambiente. É importante a gente conscientizar as pessoas também desse trabalho, não é? Exato. Como é uma movimentação ali, um caso atípico, não é um caso que a população vê com frequência na cidade, então, quando ocorre esse tipo de ocorrência, a população ali, às vezes, tenta ajudar ou se preocupa com a vizinhança, né? A gente pede para a população, às vezes, a gente acaba até pedindo o auxílio deles para colocar um cone ou para ligar ou para afastar. Tendo em vista que é um ferro velho, você não sabe o que pode se encontrar lá naquele local, se tem algum tipo de explosivo, se tem gás. E ainda tem um risco por ser ferro velho, tinha vários carros, vários veículos lá, né? Então, a gente não sabia a procedência desses veículos, se tinha combustível em todos eles ou não, então, há um risco. Então, de imediato, a guarnição pedia para a população que estava em volta a manter uma distância segura, né, do local, tendo em vista aí que poderia ocorrer uma explosão de qualquer veículo que estava em chamas no momento. E agora, nessa última semana, as únicas ocorrências que houveram de maior gravidade foi essa, não é? Exato. Tendo em vista desse período chuvoso aí, a gente não encontra uma ocorrência de incêndio, né? É mais ocorrências corriqueiras, como captura de animal, até mesmo o nosso clima nesse período aí de ser um tempo chuvoso. Então, um caso como esse é realmente um caso ativo, tendo em vista a nossa época do ano aqui, bastante chuvoso.